Uma mega operação envolvendo aí a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Goiás com parceria com a Polícia de Minas Gerais para investigar o roubo de veículos que vai trazer detalhes pra gente a Camila Rodrigues. Camila, muito bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Uma mega operação, como você disse, envolvendo a presença civil de três estados, Goiás, Mato Grosso e também Minas Gerais. Até agora, sete pessoas foram presas, quatro aqui em Goiás e três em Mato Grosso. Essas pessoas fazem parte de uma quadrilha especializada na prática de três tipos de crime. Aquele golpe do novo número, que a gente fala bastante, que a gente já conhece, a clonagem de WhatsApp e outros aplicativos, outras redes sociais e também a intermediação de compra e venda de veículos. Até agora, a polícia identificou 29 vítimas de Minas Gerais. Essas vítimas teriam perdido aí 150 mil reais. Mas pela movimentação financeira do grupo, que gira em torno de 2 milhões de reais, a polícia acredita que tenha vítimas aí espalhadas pelo Brasil todo. Daqui a pouco, a gente vai voltar com mais detalhes dessa mega operação, o Eloares, pra falar com o delegado que está à frente dessas investigações. Então, a gente vai voltar com mais detalhes.